Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra que é profética e é de Deus para o teu coração. Deus vai te surpreender. Você já viveu muita coisa e você olha para a tua própria história e pensa que vai terminar do jeito que está. Que não tem mais chance de você ser feliz, que não há mais solução para a sua casa, para a sua família, que não tem salvação para alguém que você ama. Mas a palavra do Senhor para você é, está preparado para ser surpreendido? Eu sou Deus de resgate, eu sou Deus de libertação, sou Deus que opera o milagre, assim diz o Senhor. Eu não deixei de trabalhar, eu não perdi o controle, eu ainda tenho poder para realizar. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Se prepare, porque vem aí uma linda surpresa da parte de Deus para aquele que tem fé. Você tem fé? Eu tenho vivido tantas surpresas da parte de Deus e se você crer, eu sei que você também vai viver.